Pessoal, acabamos de chegar aqui na casa da família da Leila com essa surpresa maravilhosa, uma geladeira nova. Para quem está acompanhando essa história, ela é bem recente, nós estamos ainda no terceiro episódio, sendo o primeiro a apresentação inicial da família. Identificamos ali os problemas que mais tiram o sono das pessoas, principalmente a falta de alimentação, e o nosso segundo episódio é a ida deles ao supermercado. Um dos vídeos mais satisfatórios, vocês gostam muito de acompanhar as famílias fazerem compras sem se preocupar. E no supermercado a gente percebeu que a Leila estava muito tímida, bastante retraída, preocupada. Quando perguntamos, ela disse que estava com medo das coisas estragarem, porque a sua geladeira já não funciona muito bem. Foi aí que nós ofertamos, em nome do canal, as compras e uma geladeira nova para ela. Toda vez que você assiste um vídeo nosso, está me ajudando a ajudar mais pessoas. Todas as vezes que você participa das ações, dos sorteios, me possibilitam imediatamente resolver o problema. No caso, R$ 1.500 de compras, alimentação, a geladeira. Então a gente nem precisou fazer campanha. O canal mesmo, ele já deu conta de resolver inicialmente o que mais preocupava a família. Agora, nós também precisamos das ajudas de vocês, porque eu sozinho jamais vou dar conta. A gente ajuda famílias por onde vamos passando. Nessa viagem, eu trouxe para vocês alguns casos que não estavam previstos, porque a gente não pode ver situações dessa, dessa natureza, fechar os olhos e ir embora. Isso não existe por aqui. Já era para a gente ter retornado para a nossa cidade, mas o dever nos chama. E é com muita felicidade que a gente atende. Dá uma olhada nesse refrigerador muito bonito que a família vai receber. Um verdadeiro sonho, né? Sonho, como ela chamou também, a ida deles no supermercado. Nunca tinha levado a sua família no supermercado. Foi emocionante demais. Agora a gente retorna. Esse é o nosso terceiro vídeo. Essa é a família da Leida, mãe do garoto do açaí. Inclusive, o Manuel não está em casa, está para a escola. Eles moram em uma zona rural. Aí vem o ônibus, leva. Mais tarde, ele retorna. As coisas são um pouco difíceis por aqui, mas a galera segue estudando, lutando, para garantir um futuro melhor. Adailton, me ajuda aqui. O Adailton está em todas, rapaz. Daqui a pouquinho a gente está pegando a estrada. Esse é o nosso último vídeo por aqui. Já era para a gente ter ido embora, né? Mas aí fica surgindo... Mais cedo, mas... Vão surgindo necessidades, né? Vão surgindo necessidades e a gente continua pela cidade, pelo município aqui para estar cumprindo os deveres. Ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. É válido também, Adailton, dizer para as pessoas, né? Que a gente internaliza esse sentimento mesmo de querer fazer sempre mais. Porque a realidade dessa família, como foi apresentada, é uma realidade muito difícil. Então, a gente poderia apenas visitar e ir embora. A gente quis fazer um pouco mais, por isso estamos aqui nesse momento. Obrigado. Vamos pegar um pouquinho de peso aqui. Vamos lá. Nessa hora é muito bom ser câmera. Brincadeira. A melhor parte. A melhor parte é gravar, hein? Eu acho que mais tarde vai chover. Porque o sol está muito quente. Vamos deixar aqui primeiro, Adailton? Tem que passar mais. Pode passar. Isso. Oi, Leila. Boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bom? Seu presente acabou de chegar. Conforme nós prometemos no vídeo do supermercado. Está aqui a sua geladeira nova. Dá uma olhada. Você não tinha visto o modelo? Porque não nos acompanhou na compra. Mas é uma geladeira nova. Como você pode observar, lacrada. Saiu da loja agora há pouco. Nós temos aqui uma porta em cima, uma porta embaixo. Nova. Zero efeitos especialmente para você. Queria saber se isso te deixa feliz. Deixa muito feliz mesmo. Porque a minha não presta mais, né? Quando eu coloco comida dentro dela, estraga. Eu coloquei agora as coisas, né? Fizemos as compras. Coloquei meu frango lá. Agora está descongelando ela. Não segura a questão do gelo, não. Aí estraga a comida. Ah, é? É. Você já teve uma geladeira nova na vida assim? Nunca. Nunca? Nunca teve uma geladeira nova. Essa como foi que vocês conseguiram? Uma senhora que deu para a gente. Foi doação, né? Doação. Entendi. Já tem bastante tempo com vocês? Já está fazendo nove anos. Nossa senhora! É mesmo? É. Nunca tinha dado problema? Não. Agora chegou o momento que até um conserto fica inviável, digamos assim. Mas é isso, né? Deus sempre nos abençoa, conhece o nosso coração, conhece o seu coração. Uma mulher merecedora, humilde, procura dentro das suas possibilidades ajudar todo mundo. Eu queria te perguntar, como está sendo ser acompanhada por nós, receber o carinho das pessoas, nesses dias que estamos aqui? Ah, está sendo muito maravilhoso para mim. Por quê? Porque eles ajudam a gente, né? A gente ganha as coisas. Olha, nós nunca foi no supermercado fazer mil e quinhentos de compra. Até passou, né? Foi muito maravilhoso levar meus filhos para fazer essa compra. Foi legal demais, né? Foi muito legal. E os meninos compraram bastante coisas. Compraram bastante coisas. Leila, nós estamos também nos despedindo de você nesse momento, tá? Estamos retornando para a nossa cidade. Não sei ao certo qual a data do nosso retorno por aqui. Mas, caso alguém esteja assistindo esse vídeo e quiser mandar outra ajuda para você, mandar um presente, eu assumo a responsabilidade de quando voltar, te entregar absolutamente tudo. Então, o pessoal que está acompanhando, quer mandar um presente para ela, quer mandar um presentinho para os meninos, um valor, um eletrodoméstico, pode ficar à vontade que a gente faz a entrega. E a Leila também, ela está gestante. Nós temos aí um bebezinho homem? É, homem. Cinco meses de gestação? Cinco meses. Cinco meses. Daqui a pouquinho também, já começa a preocupação, a correria para conseguir a questão do enxoval desse menino que daqui a pouco chega ao mundo. Não é isso? É verdade. Perfeito, muito bom. Vamos colocar a geladeira aqui dentro da sua casa? Vem cá, Daíno. Tu Daíno está aí? Já vai me conversar um pouco com ele. Vamos lá. Vamos colocar ela aqui e a gente tem que remover a outra. Quer que a gente tire logo a outra para poder deixar essa aqui posicionada direitinho para ti? Sim. Podemos? Podemos. Vou desligar ela aqui, tá? Vamos. Essa aqui é a geladeira. Realmente ela já tem muito tempo de uso. Já está pedindo socorro, na verdade. Ela não estava dando choque, não, Leila. Geralmente a geladeira acontece, né, Daíno? Então ela começa a dar um choque. Ela dá bastante choque, mas quando ela está bastante molhada, quando ela está enxuta, ela não dá choque. Certo, entendi. Posso abrir aqui? Pode. Ela colocou algumas coisas, mas você pode observar que tem vazamento aqui de água. O gelo não segura muito bem, não está conservando direitinho os alimentos. Aqui tem os ferrugens, conforme ela citou no vídeo, né? Bem complicado. A questão das borrachas também já não ajudam mais, porque como já está tudo duro aqui, já quebrou também toda a parte do aço da geladeira, aí não segura mais a freio, não ajuda mais a refrigerar. Entendi. Será que a gente consegue remover ela com as coisas dentro ou como tirar tudo? Melhor tirar, né? Melhor tirar. O Manuel não está aqui, está para a escola. Os cachorrinhos comeram a ração? Eu estou vendo que o saco de ração aqui já foi aberto. E aí, Max, como é que está? Tudo bom? O cachorrinho comeu a ração? Comeu. Comeu. Será que ele gostou? Sim. Eu acho que sim, né? Porque comeu. Está tudo bem contigo? Tudo. Tu é o Max, e esse aqui é quem? Moisés. Moisés. É isso aí. Tamo junto. Tu vai sentar aqui? É melhor virar ela, né? Ou não? Acho que vai ter mais apoio, né? Pode ser. Vamos colocar aqui quando o esposo dela chegar mais tarde, ele organiza. Acho que está bom. Pode ser. Aqui no Brasil, nada se perde. Quando a geladeira morre, nasce uma dispensa ou um guarda-roupa. Não dá mais nada mesmo, dá um canteiro. É, um canteiro também. A gente consegue aproveitar tudo. Leila, posso abrir aqui, pode tirar o plástico? Pode. Pode? Pode. Tá bom. Me ajuda aqui a Dailton. Pode tirar o plástico. Pode tirar o plástico. Pode tirar o plástico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar então colocar ela em cima dessas madeias. Vamos lá. 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 Tá certo? Felicidade. Muito alegre. Muito obrigada, Eliseu Malakia, o povo do canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês que ajudaram. É isso. Sensacional. Nós estamos indo embora. Quando retornarmos eu quero, se possível, gravar mais um episódio aqui com a família de vocês. Eu não sei se a Leila aceita. Como é que tá? Aceita. Aceita. Você, o Malakia, o povo do canal. Nós estamos aqui, né? É. Vocês estão à nossa disposição. Isso. E a gente vai tá levando maiores informações sobre a tua família. Até porque quando a gente encontra um caso novo, uma família nova, o pessoal do canal, eles começam a acompanhar. Eles gostam muito de saber informações. É uma família que realmente precisa muito de ajuda. Agora me preocupou a questão da falta do banheiro aqui na casa de vocês. É bem complicado não ter um banheiro na moradia. E eu percebi que ali fora nós temos uma armação. Deixa o Malakia mostrar. Eu até pensei que seria um banheiro. Olha, se você parar pra observar. Aqui nós temos, desse lado aqui, a gente tem ali, ó. O desenho, né? Um quadro. Isso aí é o que, Leila? É pra fazer o que? É pra fazer um galinheiro. O galinheiro. Ali é o galinheiro. É, o galinheiro. Pra colocar essas galinhas aqui. Essas galinhas aqui. Essas galinhas abençoadas. Não quero mais sair daqui. Não. Elas estão botando ovo? Essa tá chocando e a outra tá botando. Pronto. Muito bom. Sensacional. Então é isso. Um beijo no coração de todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado. A nossa passagem pela região de Abaitetuba foi uma passagem muito proveitosa. Nós trouxemos o caso da família do galinheiro. Nós trouxemos o caso da Leila. Nós trouxemos mais alguma outra história? Não. Não. Dois casos novos, né? Mas teve muita coisa que a gente fez aqui. Teve muita coisa legal ali com a família do Patrick, da Manuela, com a família da Liliane. Foi bastante proveitosa. E você tá esquecendo do seu Milton. Foi a vinda com o seu Milton que nos trouxe e nos manteve até aqui pra resolver tudo que a gente tinha pra resolver. E acabamos encontrando pessoas especiais como a família da Leila. Leila, até a próxima, tá bom? Que Deus te abençoe muito, te proteja com muita saúde, paz, viu? Tudo de bom. E quando a gente retornar, quero te ver bem e quem sabe gravar mais um episódio pro pessoal que tá acompanhando. Se despeçam da galera. Tchau, povo do canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. É isso. Tchau, gente.